Bom dia, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vou colocar um vídeo agora cedinho pra vocês. Gente, olha só que coisa bonitinha da mamãe. A nossa samambaia, cacto samambaia, né? Nossa, cacto samambaia, gente. Como tá lindão, hein? Tá muito bonito. Vai ser bonitão, gente. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Que coisa mais linda, pessoal. E, gente, ele se adaptou ao sol aqui. Porque quando eu peguei ele, ele era bem novinho, né? Ele tinha apenas alguns galinhos pequenininhos. E aí, gente, não era nem nessa cuia, nem outra cuia. E aí o que aconteceu? O sol daqui é muito quente. Gente, até planta que é de sol, ela queima. Porque o sol é muito carrasco aqui em Petrolina, Pernambuco. Então, gente, quase que a minha bichinha morre. Quase, né? Teve que se adaptar ao sol, mesmo sendo um cacto, tá, gente? E aí veio também a queda. Depois que eu passei pra esse cuia aqui, eu pendurei, ela caiu duas vezes, quebrou. Aqui, ó, que tá quebrado. Aqui quebrado, tá vendo? Ó, dá pra ver que tá quebrado. Aqui dá pra ver que tá quebrado, tá machucado. Isso tem uns três meses, mais ou menos. Enfim, gente, aí não pendurei mais. Deixei aqui, inclusive, tem algumas partes dela que quebrou, que eu tinha colocado aqui, ó. Pra você ver, tá vendo? Ó. E é isso, gente. E aí, pessoal, eu acho lindo demais o cacto de samambaia, gente. Muito lindo. O cacto de samambaia, gente, ele gosta bastante de água, mas não pra deixar encharcada, tá? Tem que ser uma terra, gente, que não encharque. Eu coloco, sabe o quê, pessoal? Terra de construção, aquela areia grossa. Porque aquela areia grossa, ela não fica encharcada, né? E aí eu misturo com esterco de curral, esterco de gado, de galinha. Do que você tiver aí, tá, gente? De galinha, cuidado, que é muito forte. Pode matar aí tua planta, tá bom, pessoal? E olha que lindo, gente. Tá lindo, né? Tá muito lindinho. Diz aí, se não tá. E 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 aí, se não tá.